E eu não sei não, mas a Predatas vai ter uma pedreira pra poder pegar e ganhar da Pain. Olha o Pardal e o Shikon trabalhando e esse primeiro ponto aí em Ilios foi mais rápido do que eu esperava. Já rola o Rez ali por parte do Reptile. O Revolts tem bomba, não precisa. Achou por aqui a D.Va, o Mecha já foi embora, mas o Bombardeio tá vindo também. Não sei se ela vai ter tanta vantagem, os suportes estão ali, tem que tirar essa Fara do jogo. E olha o Rappi, boa Rappi, num boob vendado, consegue o abate pra cima da Fara e vai fazer com que a equipe da Pain consiga conquistar o ponto. Com o Predator trouxendo vantagem de ultimate, vamos ver o que dá. De qualquer forma, já foi o dive no TH e a barreira de som também. A barreira de som utilizada, a Predator já não tem mais o cuidado defensivo do Lúcio e acabou sendo abatido. O TH Zito trabalha bem, consegue tirar o Apollo do combate e você vê extrema tranquilidade pro lado do Fardal. Mantenha bem viva e os abates vão acontecendo. O Revolts joga muito bem, cola a bomba eletromagnética. TH Zito, estilo. É 1 a 0, é vitória da Pain na estreia na contenda. O Sanu vai ter bomba agora, mas o Shockwave morreu, o Reptile também e o Sanu tomou ele na testa, meu amigo. Tem mais um pneu, tem pouco tempo, a Pain tem tudo pra poder botar o Full Hold do bairro. Eu tô acompanhando o pneu, você de casa, menos o Reptile com esse pneu. Saída mais rápida é pela saída de incêndio, é pela eliminação e saída de incêndio, meu amigo. O Revolts sabe bem, olha o Double Kill que ele bota na tela. Revolts tá revoltado, esse é o Revolts que a gente gosta. A Predators comprou a briga, tentou segurar o TH Zito, trabalha bem o pneu, consegue o abate que precisa, tira o Mecha do Apolo. Olha a Pain Gaming, mais um combate ali, vai segurando a defesa, joga demais a Pain. E para mais um avance da Predator. A Predator só consegue 2 pontos nesse ataque. É, botam bem rápido, eles tem vantagem, se a Pain Gaming não conseguir dar eval, o Shockwave direto, ou isso também serve. Uh, bonito, que bonito. Você que tá acompanhando agora o Overwatch não entendeu o que aconteceu. O TH Zito simplesmente refletiu o tiro do Shockwave e acabou conseguindo abater a Widowmaker com a própria bala. Muito bom pro time da Pain Gaming, mas o Shockwave já garante 2 abates. O TH consegue garantir aquele Mecha por ali. O Unreal também eliminado. TH fatiou mais um, o Sun já foi eliminado. Ele vem no dive pra cima da Widow. Vai tentar essa eliminação, é só mais uma facosa. Já tá na costela. É mais um abate pro time da Pain Gaming que vai botando a carga pro segundo ponto. A Pain Gaming carrega a carga. E é a vitória da Pain Gaming nesse segundo jogo. Ficado ruim pra Pedator. Vamos ver quem pega a primeira aqui. Olha o estilo. Olha o estilo funcionando. O Revolts tirou o Sun. E joga demais a Pain. Consegue os abates que precisam. O Reff empurra o Shockwave. E o primeiro ponto é conquistado. Vem o Winston jogando o escudo. Agora a Suprema foi utilizada. Até Gazito subiu. Segura o dedo. Tá com o visor tático ativo. Vai tentando derrubar. Conseguiu o abate pra cima do Apollo. E o Revolts tirou o Shockwave. O Estado consegue o abate pra cima do Mecha. E o Sun se matou. Não foi o Sun que se matou. Ele recebe a bomba em cima do Pardal. Imediatamente o Pardal vai pra cima dele com a transcendência. Vem cá, amigo. Você vai me dar bomba? Dá cá um abraço, então. Já que você não tem bling. O Shockwave é perigosíssimo nessa Tracer. É muito perigoso. Ele rouba a bomba. Não, pegou no Rappi. Conseguiu o abate pra cima do Rappi. Agora eu ouço o Gange. Você ouviu o Sun. E você fica bebendo o TH. O visor tático ativo. Ele segura o dedo. Ele consegue o abate. Tirou dois. Vai tentar pegar o Gange do Sun. Será que pega? Olha só. Tum. Eee. Segura o foguete. E a Predators também fecha. O segundo ponto. Resolveu bem. A equipe da PEN consegue um avanço. Valeu, Shockwave. Mais um abate. Eu duvido, hein. Eu acho que agora... Eee. Oh, devolveu. Foi bom, foi bom. É um pra cada lado. O Shockwave consegue o abate pra cima do Pardal. E olha o estilo jogando tudo ali. Simplesmente chamando a sua Suprema. E o abate consegue o estilo. Tirar o Meca. Consegue o abate pra cima. Vai. Nossa. Ai, meu Deus. Jogue, amigo. Alguém para o porco. Quer dizer, alguém não para esse porco. Olha só. Oh. Volts. Ele é tão bom quanto o TH no McCree. O clarão já tá lá. O Unreal acaba de ser eliminado. E o Senna é derrubado no fundo. A PEN Gaming chega no Snowball, meu amigo. E você que se segura em casa. Porque essa limusine vai chegar no segundo ponto já já. Tem lâmina. Pint mostrando a qualidade. Vamos ver a lâmina. Já passa por aqui a facosa. Reptile já é eliminado. Vai pra cima do Lúcio também. O Unreal cai. O Apollo vai caindo. Em sequência foi pra muito perto do sol o menino. Vem chegando ainda a Tracer. Eles vão tentar revocar o Senja Guy. O segundo ponto sobe. Os portões de Hollywood se abrem. E a PEN vai andando cada vez mais. Eita, Reptile. Tenta colocar pra lá. Mas o Revolts no clarão tava marotado. Erra e não por aqui. E o Unreal vai sendo eliminado. Em sequência, Revolts já pela lateral. Olha o Shikun no dive. Vem trabalhando bem. Olha pro Meca, meu amigo. Clarão pra segurar o abaixo. O Apollo cai. A lâmina. Olha agora a lâmina do TH7. Vai pra cima. Picotou o primeiro. Fatiou o segundo. Transformou em pedacinhos a equipe da Predators. O Hammer dá um gol. Nossa. Olha o que vem fazendo o TH7. Que genje maravilhoso. E a defesa da PEN vai funcionando por enquanto. Exato. Olha só o dano. O puxão no Winston. Nick Tila vai sendo abatido. Ele vai ter o seu puxão agora. Vamos ver. Vem cá, Paulo. Dá o abraço. Vai perder o Meca. O Shikun vai sendo resetado. Vai voltar. Ele tem o bombardeio. Eles não podem ficar lá parados. O pneu do TH pra salvar. O bombardeio acabou engatilhando ali. Tirando o Rappi. Mas o pneu do TH salvou muito ali a equipe da PEN. Você vê agora o estilo. Estimulado cai matando. É o porco mais furioso que eu já vi. É um javali esse homem. Ele vai pra cima derrubando quem faltava. Exato. Mas ele cai em sequência pro Shikun. Vem cá. Dá um abraço. Reptile. É mais uma vez o Stylo fazendo o seu trabalho. Ele agora já vira pra cima. Shockwave caiu. O Unreal beijou a sucata. E o Senna agora, amigo. Pernas pra aqui. Te quero. TH tem ult. O Pardal já botou a ult. É nanovisor. O Apollo vem pra cima. Vai tomando muito dano. Não há transcendência. Que segura. E por aqui o Revolts. Vai tomar o alternado. Reptile cai. Já é o Triple. Vem buscando o quadra. O Shockwave ainda consegue a eliminação. Mas cai em sequência. O time da PEN segura o primeiro ponto. Vem também junto o Unreal pra brigar. Se não pisar. C9. C9. O C9 do século acontecendo na Contender Sul-Americana. Predator. O que foi isso? O que foi isso? Legenda por Sônia Ruberti